Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no meu canal. Para você que não me conhece, eu sou o Osmar Cola. Aqui está o meu Instagram logo abaixo. Já segue lá se você tiver alguma coisa para conversar e também ver todas as novidades. Então me segue lá que eu vou estar sempre deixando alguma coisa, alguma coisa legal, bacana e dicas também, tá? E olha também, já quero fazer o convite. Antes de falar sobre o vídeo, vou fazer o convite para você, para nós já ir para frente. É para você se inscrever no canal aqui, clicando no botão vermelho logo abaixo e se inscrever, tá? Deixa o like. Se você gosta de marketing digital e redes sociais, faz sentido para você esse assunto? Então te inscreve no canal, não custa nada, tá bom? Você se inscrever aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar algumas novidades que tem aí para você que faz live e também fatura com as lives. E tem algumas novidades, algumas coisas bem legaisinhas que pintou aí no Instagram com uma atualização para as lives. E eu vou mostrar agora para ti na prática, tá? Então por isso eu já vou pegar meu celular aqui, vou colocar para gravar a tela e mostrar para vocês quais são essas novidades para quem faz lives aí direto, totalmente, 100%. É muito bacana, tá? Celular está aí do lado já, pessoal. Vou chegando aqui para o ladinho um pouquinho. E vamos abrir o Instagram aqui, pessoal. E olha só, vamos lá, então vamos abrir aqui, já vamos clicar aqui em cima e vamos rolar aqui embaixo, em ao vivo, tá? Em ao vivo, você vai rolar aqui, deixa eu fazer, não fiz muito rápido. Vou clicar aqui, pessoal, você clica lá no maisinho, quadradinho do maisinho lá em cima, você clica lá, vai abrir aqui, tá? Você vai rolar aqui embaixo até ao vivo. E aqui em ao vivo, você pode ver aqui que tem, aqui ó, detalhes, selos, é... Deixa eu ver aqui que não apareceu, sumiu. Olha, tá aparecendo meu rosto aqui. Vou colocar um bigode. Olha aí, ó, um bigodão. Então olha só, brincando aqui. Mas olha aí, pessoal, vamos começar. Vamos começar que eu já vou falando um pouquinho de cada um aqui, ó. Olha aí. Então aqui o primeiro aqui de cima. O primeiro aqui de cima é o seguinte, pessoal. Pessoal, você vai adicionar teu título à tua live e vai colocar aqui, vai marcar parceiros de marca. Parceiro de marca é o quê, pessoal? Você vai estar fazendo, por exemplo, uma live e tem patrocinadores, você tem uma empresa que você vai falar dela, vai mostrar algo, uma roupa ou vai falar sobre um produto dessa empresa e você está sendo pago pra isso. Então você vai adicionar parceiro de marca. Então você vai marcar ele ali pra que ele também visualize que você fez esse vídeo sobre a marca dele e ele também compartilha ou ele utiliza esse vídeo teu pra divulgar nos stories dele, compartilhar e divulgar da forma que ele desejar. Mas então você vai marcar parceiros só se você tiver alguma marca pra divulgar aí ou algo que você queira fazer, tá? Se você não vai divulgar nada, você não vai, não tem marca de parceiro junto aí, não tem parceria nenhuma com nenhuma outra marca, só coloca teu título ali, adicione aqui os detalhes e beleza, vai pra teu vídeo aí, normal, tá? Vamos voltar aqui, aqui o segundo abaixo, então, pessoal, é o quê? Já assim, ó. Segundo aqui embaixo é ganhe dinheiro com selos. Isso é bem bacana, se você ainda não ativou, não sabe como ativar os selos do Instagram pra você faturar, pra que as pessoas incentivem você a fazer as lives e com a criação dos seus conteúdos que você está divulgando, você também seja recompensado pelos seus usuários, então tem vídeo que eu vou deixar aqui no card e vai tá aí de como você ativar os selos do Instagram, tá? É bem bacana. E aí você também, né, já incentiva depois que você ativou, quando você vai fazer tua live e você tem isso aqui liberado, o ganho em selos, você vem aqui, né, que vai ativar, antes de fazer a live e tudo, você já vem aqui e clica em ativar selos, tá? Então você clica em ativar selo aí, ó, pra que já fique essa função disponível pros usuários e os espectadores que estão assistindo teu vídeo, ajudem você, né, aí com alguma recompensa, com alguns valores, né, doando selos, tá? Então, beleza, mais essa dica aqui. Logo abaixo, pessoal, nós temos aqui, então, como que vai fazer pra gente agendar essa live? Então você vai clicar aqui no agendamento, aqui naquele calendáriozinho, você clica nele e você pode escolher aqui, ó, vai colocar, claro, o título do teu vídeo, tua live, né, hora de início dela, você vai clicar aqui e vai colocar o horário do início, beleza, e vai dar ali, vai colocar a hora e tal, vai clicar em concluir, e também você pode programar vídeo ao vivo, ó, você clica ali em vídeo ao vivo, beleza, clica aqui pra marca ali o horário e tem aqui programar vídeo ao vivo, ou seja, você vai programar uma live pra amanhã, por exemplo, às 19h, então você programa essa live aí pra rodar e ele vai te mandar uma notificação com o horário, que vai começar a iniciar sua live pra você se preparar e tal, e começar a fazer a tua live aí, um horário agendado já no teu calendário, tá? Vou fazer tipo um teste aqui, ó, live. Então conforme você viu aqui, você vai colocar o nome da tua live aqui, escolhe o horário que tu quer, e aí clica aqui em programar vídeo ao vivo, beleza? Não vou programar porque eu não vou fazer essa live no seu horário, então, é só clicar aqui em programar vídeo ao vivo e pronto, tá? Agendado aí no seu calendário, a sua live, tá? Então olha aqui. E logo abaixo, então, nós temos ali tipo um olhinho, pessoal, então a gente vai, vamos clicar ali pra ver, vou tirar agora assim, vou deixar normal, aqui tá? E aqui, pessoal, público de transmissão, ou seja, público ou prática, o que que é isso? Isso que é bem bacana, essa nova função que ficou bem legal aqui, as lives, aqui olha só, você pode fazer uma live pública, ou seja, você deixa público, definir público, você já coloca e vai, começou a live, todo mundo aí do seu Instagram pode acessar e visualizar essa live que tá rolando aí, tá? Todo mundo, público deixou pra todo mundo, já diz ali, qualquer pessoa pode assistir, seus seguidores receberão notificações que você está numa live ao vivo, tá? Se você deixar aqui em prática, o que que acontece? Você vai praticar essa live, você vai treinar ela antes de ela ir ao vivo aí, é bem bacana pra quem tá começando a fazer lives aí, e ainda não tem aí o, o, não perder o medo, aquele friozinho de começar a fazer uma live, todo mundo tá vendo. A gente já começa por testando aqui, ó, faça uma transmissão ao vivo sozinho, ó, sozinha, com uma ou outra, ó, com outra pessoa para praticar, então você pode fazer uma live com uma outra pessoa, ficar conversando, praticando com ela, né? Ó, ninguém será notificado e você poderá mudar para público quando estiver pronto, então você vai conversando com outra pessoa, até mesmo quando você quer fazer, por exemplo, uma live, uma reunião, daqui a pouco você e uma outra pessoa querem conversar ali no Instagram, por aqui também dá, por que não? E você pode estar começando a conversar, fazer uma live também com outra pessoa, vocês conversam, combinam tudo que vai ser feito nessa live, e aí pronto, tá tudo certo, tá tudo pronto, bota pra público então, pra que todo mundo entre e assista e participe também, né? Beleza, pessoal? Então é bem legal isso aqui também, na prática aqui, é bem bom, é outra novidade legal aqui pras lives do Instagram, tá? Então é isso aí, pessoal, essas são as novidades que tem aqui no Instagram. Espero que você tenha gostado, pessoal, se você tenha gostado dessas dicas, se você não sabia, né, vale a pena então colocar em prática agora, comece testando, viu, ali pra você já ir praticando as suas lives, tá? Se gostou do vídeo, deixa um like, se você não sabe aí, como eu já comentei, pra ativar os selos, tem vídeo, vou estar deixando aí no card, tá? Logo mais abaixo na descrição do vídeo também tem muitos vídeos bem interessantes, e também vou deixar o link do meu site pra que você acesse, visita lá, faz uma visitinha, tá? Você é um convidado. Eu volto logo mais com mais novidades e outros vídeos bem legais sobre marketing e redes sociais, então já esteja inscrito no canal e até mais! Tchau, 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 tchau!